Nós ainda não temos a dimensão dos danos ambientais, isso vai ser passível de autuação em função de dano ambiental causado por esse acidente, mas é preciso até para essa autuação quantificar e validar os impactos decorrentes, mas o que a gente sabe é que logo a Jusante existe um outro lago em que a próprio estudo de Danbrek mostra que esse extravasamento, mesmo com o rompimento do DIC, não passaria além desse lago. Nós vamos apurar todos os danos ambientais e vamos cobrar da empresa as autuações e a recuperação ambiental dessa área.